E aí galera, tudo certo com vocês? Por aqui tudo em ordem. Vocês lembram que eu sempre falo que a gente tem que ter paciência no trânsito, que a gente tem que ter a cabeça no lugar, que a gente não pode perder o controle, a gente não sabe com quem a gente tá lidando e tudo mais? Pois é. Hoje eu pude... pude não, infelizmente, fui colocado à prova sobre manter a calma. Um ciclista bateu do lado do meu carro aqui, na frente, na roda dianteira ali, arranhou um pouquinho em cima o cabô, arranhou a roda. Aquela mesma situação que eu já contei pra vocês. Uma avenida, onde tu para, uma avenida com canteiro no meio, só vem carro do lado esquerdo, aí tu tá olhando pro lado esquerdo, daí tu vai até o meio da avenida, daí tu olha pro lado direito. Qualquer ser que dirige sabe disso, não é verdade? Pois é, foi o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. E ele vinha descendo na contramão, obviamente eu arranquei, não vi que ele vinha na contramão e ele bateu ali na frente do carro. Tudo gravado, tudo registrado, né? Aí logo depois uma mulher, depois, um probleminha ali, a mulher, depois que eu resolvi com toda a calma e delicadeza com ele, uma mulher buzinou pra mim porque eu tava parado por 20 segundos, uma guria, né? Buzinou pra mim, tava parado por 20 segundos, e eu vou mostrar pra vocês o vídeo aqui, né? como a gente deve manter a calma e a tranquilidade quando acontecer alguma coisa. Cara, onde é que tu tava, cara? Onde é que tu tava? Tu tá na contra, tu tá na contra não, velho. Eu tô vindo, olha pra onde eu vou olhar. Raciocina, raciocina, velho. Olha onde eu tô, eu vou olhar pra cá. Por que que eu vou olhar pra cá? Não é porque quem tá aqui olha pra lá, cara. Tu tá na contra mão, cara. Porra, que caralho mesmo, velho. Puta que pariu, cara. Ah, tomar no cu, cara. Tu tá na contra mão, gente, ele tá certo e não vai ver. Cara, tua mão é aquela. Pra descer é essa aqui. Pessoal, olha essa, porra. Vai tomar teu cu também, eu cadê ela. Cara, onde é que tu tava, cara? Onde é que tu tava? Tu tá na contra mão, velho. Eu tô vindo, olha pra onde eu vou olhar. Raciocina, raciocina, velho. Olha onde eu tô, eu vou olhar pra cá. Por que que eu vou olhar pra cá? Não é. Tá aqui, olha pra lá, cara. Tu que tá na contra mão, cara. Porra, que caralho mesmo, velho. Puta que pariu, cara. Pra tomar no cu, cara. Tu tá na contra mão, gente, ele tá certo e não vai ver. Cara, tua mão é aquela. Pra descer é essa aqui. Pessoal, olha essa mão. Vai tomar no teu cu também, eu cadê ela. E aí, vocês viram a tranquilidade com que eu levei toda a situação? Vocês conseguiram ver? Cara, o que eu vou dizer pra vocês assim, ó. Todos os meus últimos estresses foram com ciclista, por incrível que pareça. Acho que eu já tinha contado pra vocês sobre isso aqui, né? Então deixa eu explicar um pouquinho agora do que aconteceu. Ali era uma corrida pela 99 Pop. Tá? Eu tinha arrancado, acho que há uns 200 metros atrás, mais ou menos. Tinha recém arrancado o carro. Ia atravessar um cruzamento. Vocês viram mais ou menos o que aconteceu? O ciclista veio e bateu, né? Ah, devia ter, sei lá, uns 20 anos, vamos dizer assim. Bicicleteiro, vamos dizer assim, né? Em vez de ciclista. Porque ciclista, que se preze, né? Ciclista anda da maneira correta. Isso não dá pra chamar de ciclista, tá? Isso é o que queima a classe dos ciclistas, vamos dizer assim. Né? Bateu. E o que me enlouqueceu, o que fez eu sair, eu sair de mim, vamos dizer assim, de xingar não, né? De gritar. Porque na verdade eu não xinguei ele, pra vocês prestar atenção, né? Eu não xinguei ele. Eu não ofendi ele nenhuma vez. Eu reclamei da situação. Porra, que merda, caralho. Vai tomar no cu, sabe? Aquela coisa da situação. Mas ele, diretamente, eu não xinguei, entendeu? Porque não adianta. Na hora, tudo muito rápido, assim. Vocês viram? É rápido, é agitado, é... Sabe? E o que que aconteceu? Aí eu desci do carro, eu saí pra desobstruir a via, né? Que era a via, no caso, a primeira ali, da direita pra esquerda ali, né? Que eu atravessei. Que eu queria entrar pra esquerda. Né? E ali, tava trancando ali, já tinha uma fila de carro. Daí eu saí e queria encostar do outro lado. Aí nisso passou um carro, né? E eu já fui parando o carro ali. E daí eu até não tinha notado que um carro saiu, saiu o carro. Eu não prestei de ser naquele carro que saiu da frente. Eu podia ter encostado o carro ali. Mas eu ia perder tempo também, né? E ele já tava subindo na bicicleta de novo e tal. Eu queria falar com ele também, né? Ver se... Olha ali. Quase aqui agora um motoqueiro de frente com o ônibus, pra vocês terem noção. E eu queria ver se eu conseguia conversar com ele também, né? Tipo, porque... Cara, não adianta. Eu desci do carro, fui falar com ele, já foi subindo na bicicleta ali, né? E eu já gritei com ele de novo, né? Tu tá vendo aqui a via que tu... Que tu tinha que ir... Essa aqui! Não era aquela outra ali e tal. Né? E daí nisso, a hora que eu xinguei, realmente, não foi ele, né? A hora que eu xinguei, realmente, foi uma mulher. Foi uma guria, né? Na verdade, né? Uma caminhonete. Não sei o que caminhonete era. Acho que era uma tráquer. Acho que era uma tráquer. Entendeu? Aí essa sim eu xinguei por aqui. Cara, quando eu parei do outro lado, que eu parei na rua, obstruindo a rua, não tinha ninguém na rua. Ninguém, ninguém, ninguém. Eu parei ali justamente pra tentar olhar o carro, né? E falar com o ciclista ali. Entendeu? Depois eu ia, né? Estacionar o carro. Achar um lugar pra estacionar ali. Eu nem tinha visto, tinha aquela vaga na frente. É. E aí, eu desci, olhei o carro, corrou rapidinho, assim. E nisso ela encostou, veio de algum lugar, veio de trás lá, encostou atrás do carro. Mas, tipo, ela nem esperou dez segundos que fosse, viu que eu tava fora do carro, que a porta tava aberta, saiu metendo a mão na buzina e eu olhei pra ela, assim, ela tava gesticulando e me xingando, entendeu? E me xingando. Mas isso tudo é tão rápido, eu sou um milésimo de segundo na tua cabeça. Ai, tomada, teu cu também. E já xinguei ela. Foi só ela que eu xinguei, no fim das contas. E a situação? Essas coisas acontecem muito rápido, né? Muito rápido, muito rápido. E por isso que a gente tem que estar com a cabeça preparada pra agir com calma e cautela nessas horas. E é justamente o que me faltou foi calma. Calma, né? Calma, na verdade. Não fiz nada de tão errado assim. Só que, tipo assim, as pessoas acham que eu sou calma, às vezes. Algumas pessoas acham. Muitos aqui não acham que eu sou calma, né? Mas algumas pessoas acham que eu sou calma. Que eu sou analisador e tal. E eu analiso realmente as coisas. Mas quando tá com calma, a hora que a coisa acontece assim, às vezes a gente explode, né? E o que me fez explodir foi ele querer botar a culpa em mim. Foi isso que me fez explodir. Ele querer me culpar pelo erro dele que vinha na contramão. Entendeu? Isso que fez eu explodir na hora, sabe? Não foi o fato de ele ter batido, não. Batido no carro. Foi ele ter querido, já no início, querer me culpar. Sabe? E essa foi a parte que me enlouqueceu mais, assim. Foi que, com certeza, foi isso que fez eu me irritar mais. E eu levei algumas horas pra me acalmar, cara. Eu levei algumas horas pra me acalmar. E essa é a parte mais preocupante pra mim, assim. Meu pai já morreu num infarto, né? Tipo assim, meu pai era daqui pra pior, entendeu? De revolta, de se estourar, assim, sabe? Então, numa situação dessa, uma vez com uma bicicleta, que ele entrou numa rua e o ciclista veio e deu na lateral dele. Cara, ele saiu num soco com dois caras no meio da rua. Entendeu? Mas ele não foi pra cima do cara. Ele xingou o cara. E o cara pegou e bateu nele. Deu um soco no olho dele. E ele já tinha descido com a chave de roda enfiada na roupa, assim. Pegou e tacou na cabeça do cara. Depois saíram dali, os caras foram atrás dele. Assim, cagou a pau com os dois caras. Cagou e bateu nos dois, né? Meu pai era brigão, né? Meu pai era mais brigão. Eu acho que eu sou treteiro, assim. Treta, discussão e tal, mas eu não... Violência nunca vem, assim, na minha cabeça. Ser violento, bater em alguém, sair no soco com alguém, eu sempre vou tentar resolver de outra forma. Mas... Mas... A hora do estresse, o cara grita, o cara fala alto mesmo, né? Não adianta, não adianta. E esse é um controle que eu tenho que ter. Como eu digo, né? Coração é a descarga de adrenalina na hora. E eu levei horas pra conseguir me acalmar. Horas pra conseguir me acalmar. E essa é a parte mais preocupante pra mim. Minha saúde, eu. Entendeu? E eu podia não falar nada pra vocês. Até que eu mostrei pra um amigo. Ele disse, cara, não mostro aí, não mostro. Eu disse, cara, mas eu tenho que mostrar tudo o que tá acontecendo. Sabe? E eu acho que eu tenho que mostrar tudo o que acontece comigo. Por quê? Porque eu comento. Eu falo as coisas. Daqui a pouco eu tô falando de alguma coisa que eu não comentei com vocês. E que eu não mostrei. Que eu podia ter mostrado. Certo ou errado? Tu concordando com o que eu fiz ou não? Eu acho que eu fiz errado na parte de me estressar tanto, tá? E quem sabe eu devia ter xingado a mulher também, né? Eu tava obstruindo a passagem dela também. Mas ela podia ter esperado 10 segundos. Ela viu que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? Enfim. É isso aí. Mostrei aqui pra vocês. E vocês podem me julgar. Podem me julgar como errado. Como descontrolado. Alguma coisa. Tipo, eu larguei o vídeo justamente pra isso. E quero escutar o que vocês têm a dizer também. Porque eu sempre gosto que vocês têm a dizer. Por mais que às vezes eu... Né? Só não pode... Não precisa ofender, né? Não precisa ofender. Ofender é feio. Entendeu? Ah, tu ofendeu a mulher. A mulher mereceu. A guria mereceu. Entendeu? A guria mereceu. Já tava numa situação de estresse. Ela fez aquilo ali. Então agora comigo contando tudo o que aconteceu. Eu vou deixar de novo pra vocês olharem aí, tá? Pra vocês olharem de novo, né? Pela cinemática correta do que aconteceu. Né? Tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ative a bosta do sino. E deixe o like no vídeo, por favor. Se gostar, né? Se quiser dar o dislike, dê o dislike também. Mas fique à vontade. Fale o que quiser. Eu tô justamente falando isso. Porque eu sei que eu vou comentar outras vezes isso. E eu acho que eu tenho que trazer pra vocês. Caralho. Cara, onde é que tu tava, cara? Onde é que tu tava? Tu tá na contra... Tu tá na contra mão, velho. Eu tô vindo... Olha pra onde eu vou olhar. Assassina. Assassina, velho. Olha onde eu tô. Eu vou olhar pra cá. Por que que eu vou olhar pra cá? Não é porque quem tá aqui olha pra lá, cara. Tu que tá na contra mão, cara. Porra, porra, que caralho mesmo, velho. Puta que pariu, cara. Vai tomar no cu, cara. Puta na contra mão, gente. Cara, a tua mão é aquela. Pra descer é essa aqui. Vai tomar no teu cu também, eu cadê-la. Eu tô vindo. Eu tô vindo, olha pra onde eu vou olhar, raciocina, raciocina velho, olha onde eu tô, eu vou olhar pra cá, por que que eu vou olhar pra cá? Não eu, quem tá aqui, olha pra lá o cara, tu que tá na contra mão o cara, porra que caralho mesmo velho Puta que pariu cara, pra tomar no c**o cara O cara tá na contra mão, tem que ser no cacete agora velho Cara, tua mão é aquela, pra descer é essa aqui, vai tomar no c**o não cadê ela